O sonho da família era muito real. Os maçãos tinham dominado a terra. O TV Boa, notícia declarada, o diabo da Rádio Segunda 12, pela Natal. Olha só, eles não tinham dominado. E aí, eles estavam caçando todos os vizinhos cristãos, inclusive tudo. Não, ela já tinha morrido. Tá, mesmo? Ela nem chegou a ser caçada. Ela tinha morrido. Não, não tinha morrido. Ela tinha ficado para ficar junto com todos os vizinhos. O que eles estão fazendo com o coronavírus? Os cristãos caem lá. Diz para mim, se já não começaram a matar. Obrigada, Lu. Oi, Júlia. Oi. Vem cá. Vem cá. Eu vou o cafézinho, para que você tenha um desfile. Com a gentileza. Só, não vê que não, vai. Ah, é o pãozinho dele. É o pãozinho. Olha o pãozinho. Olha o pãozinho. Vai o pãozinho, meu amor. Tá aí, que morreu. O meu pãozinho. Vai, vai com o pãozinho dele. Ele já vai, Goiânia. Ele já vai, Goiânia. Ele já vai, Goiânia. 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 Some Ungrable. Goiânia. 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 E aí, Júlio, você viu com a vela da mãe? Ah, quer desculpa, é inglês, sensor também. E aí, Júlio. E aí, Júlio, você viu com a vela da mãe? E aí, Júlio, você viu com a vela da mãe? E aí, Júlio, você viu com a vela da mãe? E aí, Júlio. 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 E aí, Júlio.